Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Bolsonaro pode enviar hoje a MP ao Congresso. Pode, não significa que vai pagar hoje, tampouco esta semana, muito menos na próxima semana. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora deste banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui, Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Está com uma boa noite para vocês todos. Diariamente notícias na mídia referente ao auxílio. Sai, não sai, sai, não sai. Esta semana não sai, tampouco a outra. Ou seja, nós estamos acabando com essa semana, hoje é dia 19, finalizando então a semana. Começamos dia 22, 23, 24 e 25, 26 do mês de março e na próxima semana, então, acaba o mês. Geralmente o pagamento é feito sempre no final do mês. Então existe a possibilidade, se tudo estiver engatilhado aí, que o pagamento pode ocorrer na semana do dia 29 a 31 de março, como também na primeira semana do mês de abril, que seria entre o dia 5 e o dia 9, tá? Mas porque dia 2 de abril é paixão de Cristo, né? Aí na sexta-feira, sábado, com certeza vai ter a emenda e domingo a Páscoa, né? Então, tudo pode crer que o auxílio pode começar a ser pago entre os dias 29 a 31 de março e 5 a 9 de abril. Agora, vamos à nota referente ao auxílio. Agora, gente, todo dia vocês estão vendo na internet, saiu hoje, saiu hoje, é amanhã, saiu hoje, pagou hoje. Por favor, né? Vamos entender realmente a situação. O auxílio emergencial Bolsonaro pode enviar hoje? Hoje é dia 19. Entenda esse calendário que eu fiz com vocês aqui. É o mais lógico de acontecer. Tudo bem, vamos supor que não sai a semana, não sai semana que vem, não sai na primeira semana de abril, mas tudo leva a crer pela pressão que está acontecendo que vai acontecer isso. Agora, vocês não vão ver eu todo dia postando vídeo de auxílio. É hoje, é hoje, é hoje. Não dá. Felizmente, não dá. Agora, vamos entender um pouquinho essa nota referente ao assunto. Entre as principais expectativas em Brasília, da quarta-feira, dia 17, estava o envio pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do texto da medida provisória que libera o auxílio emergencial para a Câmara dos Deputados. Segundo especulações citadas pela CNN Brasil, Bolsonaro entregaria a MP para Arthur Lira, presidente da Câmara, o governo na manhã de quarta-feira, dia 17, que havia informado que o presidente entregaria em mãos, entregaria em mãos o texto ao parlamentar em momento oportuno. O presidente da República, talvez, tenha esperado um dia mais tranquilo para promulgar a MP. A turbulência gerada pela crise sanitária, recorde de mortes no Brasil, inteiro com leitos de UTI esgotados, compra de vacina atrasada, que tomou os meios de comunicação, pode ter feito o Planalto esperar um momento oportuno, como diz o próprio governo, para a edição da medida. A Caixa deve divulgar o calendário com as datas de pagamento do benefício. O SACS, já se sabe, deve iniciar na primeira semana de abril e ir até o fim de agosto. De acordo com a reportagem do jornal O Globo, os primeiros a serem beneficiados serão os trabalhadores inscritos no Cade Único, do Ministério da Cidadania. Na sequência, os informais que cadastraram no aplicativo da Caixa e depois as famílias do Bolsa Família a partir do dia 16 de abril. Valores do auxílio emergencial. O auxílio emergencial terá o valor mensal de 250 pagos por 4 meses para um membro de família considerada em situação vulnerável. Para mulheres com filhos, famílias monoparentais, o valor será de 375 e pessoas que moram sozinhas, 150. Então, para que vocês saibam, o valor vai ser 250, segundo a nota, segundo fala do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, 250, 375 e 150. Agora vamos entender de novo. 250 para um membro da família considerado vulnerável. Então, 250 vai ser o início do pagamento do valor do auxílio emergencial. Para mulheres com filhos, dentro das possibilidades do governo, 375 reais. E pessoas que moram sozinhas, 150 reais. Serão as três faixas de pagamento do novo auxílio emergencial. De novo, eu repito, conforme a própria nota que eu estou lendo para vocês aqui. Tudo indica que os pagamentos do auxílio serão a partir de abril. Ou seja, não fiquem toda hora, ah, é hoje, é hoje. Não é. Não vai acontecer semana. Provavelmente não vai ocorrer semana que vem. Pode sim acontecer no final do mês de março, que é muito pouco provável, e sim no início do mês de abril, depois da Páscoa. Tá? Então, essas seriam as datas quase que certeiras que vão acontecer o pagamento do auxílio emergencial. Tá certo? na qual o governo vai bancar mais essas rodadas do auxílio. E depois, segundo eles, não terá mais caixa para se manter. Tá certo? Então, tá aí para vocês as notas do auxílio, conforme vocês pediram para mim. Tá aí para vocês a nota do auxílio emergencial, e provavelmente a data que vai ser feito o pagamento junto ao governo. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito, alta renda, é? Até o próximo vídeo! Fique com Deus!